Olá, municipalistas! Confira agora os destaques da CNM na última semana de 2023. O reajuste do salário mínimo causará um impacto de R$ 4,33 bilhões aos cofres municipais em 2024. Levantamento divulgado pela Confederação mostra o impacto que o reajuste do salário mínimo causará aos cofres municipais. O presidente da CNM destacou que o aumento previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias agravará ainda mais o quadro de crise enfrentado pelos entes locais. As prefeituras empregam mais de 6 milhões de pessoas, sendo que 2,3 milhões recebem até um salário e meio segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS de 2021. Após ser promulgada pelo Congresso Nacional no último dia 28 de dezembro, a lei que reduz para 8% a contribuição dos municípios para o Regime Geral de Previdência Social foi revogada pelo governo. A lei representaria uma economia de R$ 11 bilhões por ano para ao menos 5.366 cidades. A MP revoga a alíquota reduzida na contribuição previdenciária. O último repasse do ano do Fundo de Participação dos Municípios encerra com alta de 31,5%. Assim, não haverá necessidade de recomposição por parte da União aos municípios. Confira os valores em nosso site. Esses e outros destaques você confere em nosso site. Siga a CNM pelas redes sociais. Um feliz 2024!